Fala galera do canal Inspira Drone, aqui é o Marcos Célios. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui pra vocês. O seu drone faz atualização de firmware? Seja um DJI, ou seja um Hudson, um Unique, não importa a marca. Faz atualização de firmware? Se a sua resposta foi sim, então você deve assistir esse vídeo até o final, porque nós vamos dar uma dica aqui que pode te livrar de um eventual acidente que pode acontecer com a sua aeronave. Então você quer saber qual é essa dica? Fique ligado neste vídeo que nós vamos falar tudo aqui a respeito de firmware e questões que podem ocasionar acidentes após atualização. Então mais uma vez eu peço seu apoio. Se inscreva agora nesse canal se você não é inscrito. Comentem, compartilhem, ajudem aqui o canal Inspira Drone a crescer cada vez mais. Ativem o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. E logo após a vinheta, nós vamos ver aqui qual é essa dica que pode te livrar desse acidente após a atualização de firmware. Então galera, para quem não sabe, firmware é um software que carrega toda a inteligência do drone dentro do equipamento e ele é responsável por a maioria das informações de operações de como o drone deve proceder caso alguma coisa aconteça. Por exemplo, o que o drone deve fazer se perder sinal ou o que o drone deve fazer se tiver algum obstáculo à sua frente, entre outras coisas. E de tempos em tempos, o fabricante do seu drone disponibiliza atualizações desse firmware. E aonde é que está o problema nisso tudo? O problema, pessoal, é que a cada atualização de firmware que é feito no seu drone pode acontecer de mudar algum parâmetro que esteja gravado dentro do seu drone. Parâmetro de altura, limite máximo de altura, limite máximo de distância. Tá bom, mas e aí? Aonde pode estar o problema nisso tudo? Eu vou te mostrar agora o que pode acontecer. E no meu caso, galera, eu fiz a atualização do firmware do DJI Navec Pro 2. Observem agora o que aconteceu logo após que eu fiz a atualização do firmware. Nesse primeiro momento, como vocês estão vendo aqui no vídeo, o parâmetro inicial que está definido aqui no meu drone, antes de eu fazer a atualização, está como 120 no limite máximo de altura do Return to Home. Daí eu checo aqui outros parâmetros para eu saber o que realmente estava gravado antes de eu fazer a atualização. E aí eu decido fazer a atualização de fato do drone. Observem como ela vai ocorrendo aí de forma normal, tá? Eu vou avançar aqui o vídeo para que não fique uma coisa muito longa e nós vamos agora pular para o resultado final. Bom, a atualização do firmware terminou, né? E para minha surpresa, galera, olha só para qual valor foi definido a altura máxima do Return to Home, galera. Observem aqui na tela. Como vocês podem ver, o parâmetro de altura máxima do Return to Home foi alterado de 120 para 30. Eu não sei se vocês observaram qual é a gravidade de ter mudado de 120 para 30. Não conseguiram entender? Imaginem a seguinte situação. Você acabou de fazer a atualização do firmware, foi para o seu local de voo, ligou o drone, subiu com o drone numa altura aproximadamente aí de 20 metros, tá? E foi à frente, foi mais ou menos uns 200 metros, tá bom? E no meio do caminho, houve uma perda de sinal. E aí a gente sabe que toda vez que tem perda de sinal, normalmente o drone aciona o comando de Return to Home. Imagina que isso aqui seja uma árvore no tamanho de aproximadamente uns 30 metros, 40 metros. Vamos botar essa árvore aqui, é uma árvore bastante alta, numa altura de 40 metros. O seu drone, como fez a atualização de firmware, ele está programado para a altura máxima de 30 metros. Ou seja, você está à frente do obstáculo, acionou o Return to Home, e ele vai subir no limite máximo dele de 30 metros. O que vai acontecer, galera? Toda vez que aciona o Return to Home, o procedimento do drone é subir até a altura máxima, que está definido nela, que é 30 metros, e vir em direção ao ponto de decolagem. No meio do caminho tem essa árvore aqui, que é de 40 metros. O que vai acontecer, galera? O drone vai subir os 30 metros, não é altura suficiente para o drone passar por cima da árvore, ele vai vir na altura de 30 metros, a árvore tem 40 metros. O que vai acontecer? O drone vai colidir com a árvore. Então, pessoal, neste caso você precisa, toda vez que for atualizar o firmware, checar todos os parâmetros que estão contidos no seu drone. Não só o parâmetro de limite máximo de Return to Home, no caso da altura, mas você precisa também checar o que o drone vai fazer caso dê perda de sinal. Normalmente a gente deixa em Return to Home, mas pode acontecer numa situação dessa, o drone ficar ponteirado para rover. E aí quando acontecer perda de sinal, você não olhou, ele pode dar rover e ficar numa distância aí que você não consiga alcançá-lo e ficar lá roverando até acabar a bateria. Então, galera, o que nós precisamos fazer? Principalmente você que é iniciante em drone, acabou de comprar o seu drone, atualizou o firmware. O que você precisa fazer, galera? Atualizou o firmware? Assim que deu tudo com sucesso, o processo de instalação, dá uma olhada, dá uma checada nos parâmetros para saber se está tudo correto. A altura máxima do Return to Home, o que fazer se der signal loss, ou seja, perda de sinal, vai estar em rover, vai estar em Return to Home? Checa se está em Return to Home para não dar nenhum problema de perda de sinal e o seu drone ficar roverando longe de você, entre outros parâmetros que todo drone tem. São inúmeros parâmetros e você precisa checar todos eles para saber se está no perfil correto para você fazer um voo seguro. Tá certo, galera? Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Iral, que foi ele que nos motivou aqui a gravar esse vídeo e que com certeza vai ajudar muitas pessoas aí a ficarem atentas a toda vez que fizer atualização de firmware em seus equipamentos. Agora eu queria saber um pouquinho mais de você. Você tem o hábito de checar todos os parâmetros toda vez que você faz atualização de firmware? Então, deixe aqui embaixo nos comentários se você faz atualização de firmware com frequência, se você checa os parâmetros toda vez que faz a atualização do firmware. Conta aí para a gente, vem participar aqui com a gente, coloque aqui na parte de comentários que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível. Queria pedir a você também que está assistindo esse vídeo e que não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui no mundo dos drones. Ativem o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação lançada aqui no canal. Aguardem porque vem muito mais novidades por aqui e eu aguardo vocês aqui até o próximo vídeo aqui no canal Inspira Drone. Inspira Drone, inspirando novos pilotos. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri